Pessoal, tudo bem? Eu vim aqui em chapadinha pra uma consulta Acabou eu vim que resolver umas coisas A gente tá chovendo muito Eu vim numa época de muita chuva E é isso aí, já fiz minha consulta Fiz minha identidade Até que enfim, gente, eu consegui fazer Agora, o dilema O problema agora É pra vir buscar Aí é toda uma pressurada porque Eu moro em uma cidade e eu fiz em outra Cidade vizinha Então, é um problemão Tem que assinar a procuração É a maior coisa, eu não sei como é que eu vou fazer Mas qualquer coisa eu falo pra vocês Ok, pessoal? Beijo Pois é, pessoal, tá chovendo muito Eu vim na época de chuva Não trouxe meu guarda-chuva Eu ando assim Ando um pouco, resolveu uma coisa Eu vou pra debaixo de uma loja De um pé de manga Começou aqui debaixo de uma mangueira E é assim mesmo Cheiro Olha, pessoal, tá chovendo Ó Chumendo Pronto Diga, mãe Olha, meus irmãos Meus queridos Meus seguidores Meus escrevidores Esse é o meu almoço de hoje Ó Esse aqui é um caldo de peixe Com quimenta E aqui hoje eu fiz Que nem antigamente Eu morava lá na Roça Eu Ó Quando não tinha arroz Nós comíamos era assim, ó O Tarracuiada de fareira Não acui de cabaça Esse só a pessoa Talvez não conheça isso Mas É É porque esse tipo de pirão De coisa É só pro interior do Maranhão Acho No Nordeste O que que você acha? Isso aqui é farinha de puba A mandioca botada na água Apodrecida A gente enxuga Diz que diz que é farinha podre É Apodrecida A gente tira A gente tira D'água Lava Acabar escorre Enxuga Peneira E torra Aí dá essa farinha Dessa cor linda Uma delícia Adoro Aí eu comprei ali um quilo E fiz esse piê Pra mostrar pra você Essa farofa Isso aqui é uma farofa Não é pirão não Não gosto de pirão Eu gosto é de farofa E esse aqui é a cabeça Do bague Que eu comprei Olha Que cabeça linda Com guerra e tudo Bem lavadinha E aí eu queria mostrar pra vocês Como a gente trabalha Quando a gente é pobre Como é que a gente come Come aí pra gente ver Se tá bom Agora aqui Eu vou Mamãe A senhora adicionou Arroz Doce tem forma de macaquinho De zebra É macaquinho e zebra No biscoito Hum Que delícia né Fale mãe A minha mãe Ela fazia a comida Com o caldo Aí ela botava Pra nós botar a farinha Pra fazer essa farofa Que o arroz era pouco E nós era muito Nós era sete filhos Pra render Ele e o papai Aí era pra render O arroz era pouco Aí nós fazia a farofa E ela botava um pouquinho Do arroz aqui do lado E botava a comida Do outro Tá aqui minha filha Cada calceio Desse jeito Aí nós ia comer Aí nós pegava o arroz Assim ó Ela dizia mistura Pra não comer só o arroz Ela era desse jeito Minha mãe Ela era uma mãe Abençoada Forte na mãe Excelente Não Tava brigando Era brigando Era carinhosa Aí ó Misturado com o arroz Aí nós ó A gente tirava aqui A comida A carne Então o peixe Tá gostoso mãe Boa apetite mãe A pimenta Nós não bebia a pimenta Porque nós era criança E o papai não aceitava Nós fazia era assim ó Ela botava numa vazia Pra nós Só o caldo Só o caldo Aí nós fazia assim ó Mas parece que era Pra não beber Que era pra não beber assim Pra não dizer que era pimenta Nós molhar a comida mais O que vocês acham Meus amores Eu acho que aqui Tá bom Gostoso A comida do rio Que eu rio da roça Tô aqui hoje Não voltei mais Porque quando eu cheguei aqui Já eu tava ficando na idade Já não tava mais Podendo voltar pra roça Aí eu parei Mas Eu acho que tá bom E aí Vocês reparam com uma tarde Gostoso Cabeça do peixe E aí vocês me sigam Se inscrevam no canal Se inscrevam no meu canal Não se esqueçam de mim Deixem seu like Toquem o sininho Nossa Cheio de chocolate E se inscrevam no meu canal E toquem o sininho Deixem o seu like E aí eu amo vocês Sempre eu mostro minha comida pra vocês Dê um tchau pra eles Tchau pessoal Tchau Beijo Meus amores Eu amo vocês De coração Seus abençoados E Deus também Olha Cheio de chocolate Toda vez que eu vou fazer minhas orações Eu mento vocês Na minhas orações Pra que Deus o proteja todo mundo Proteja vocês E nós também É isso aí né mãe É isso aí Beijo Beijo Beijo